A ordem na Curuzu é trabalhar em silêncio e levar a sério aquele ditado que diz quem ri por último, ri melhor. Nada está perdido entre nós, jogadores, comissão técnica, sabendo da grande responsabilidade que a gente jogou no domingo. E eu confio plenamente em nós, jogadores, sabemos que nós temos condições de ir lá e conseguir esse resultado positivo. Eu tenho certeza que a gente vai lá e na segunda-feira a gente vai estar aqui comemorando junto com a torcida. Até a viagem para Juazeiro do Norte na sexta-feira, o Paissandu só vai treinar uma vez ao dia, pela parte da tarde. Plano de treino para todos estarem em boas condições para a Batalha do Cariri. Quem está acima da média do desgaste, que a gente considera 4 milimol, vai e faz outro trabalho, repousa, que a gente quer o jogador inteiro para o jogo. O lateral Jussema não participou da movimentação na Curuzu, mas além dele, outros 7 jogadores não participaram do treino. Rogério Correia, Aldivan, Dadá, Mael, Zeziel, Velber e Zé Carlos. Todos poupados por cansaço. Fizemos um exame de lactimetria, verificação de lactato sanguíneo dos jogadores, para verificar o nível de cansaço, de fadiga ainda muscular desses jogadores, em decorrência da partida intensa que nós tivemos no domingo. E verificou-se uma quantidade ainda moderada, alta, de lactato, de substância que ainda causa o cansaço muscular. Nós decidimos, em conjunto, poupar esses jogadores, hoje, no treinamento. Amanhã, eles voltam normalmente ao dia a dia deles, aos treinamentos diários. Hoje, o técnico Walter Lima deve realizar um coletivo. E mudanças podem acontecer. O zagueiro Bernardo cumpriu suspensão, por ter sido expulso no jogo contra o Sampaio. E já está à disposição do treinador Bicolô. O lateral Leandrinho, recém-contratado, pode pintar na vaga de Jucema, caso ele...